Se você tá vindo pra Orlando, com certeza você vai fazer muitas comprinhas aqui. E uma das formas mais rápidas, práticas e seguras pra pagar essas compras atualmente é por aproximação, que já é super aceito aqui nos Estados Unidos. Mas tem um lugar bem importante, que é o Walmart, que ainda não aceita esse tipo de pagamento. Mas hoje eu vou te ensinar o jeito de você pagar as suas compras por aproximação aqui no Walmart. Então vem conferir tudo comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu tô trazendo um vídeo mega importante pra você que tá vindo viajar aqui pra Orlando. Porque assim, eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo vai fazer compras no Walmart. Quem vem pra Orlando e não faz compras aqui, gente? Todo mundo vem, né? Então assim, o Walmart é um dos poucos lugares aqui em Orlando que não aceita pagamento por aproximação. E isso dá uma dor de cabeça em muita gente, porque eu sei que muitos de vocês estão vindo só com cartão digital. E realmente ele é super aceito aqui nos Estados Unidos, mas o Walmart ainda não aceita, independente de banco, independente de qualquer coisa. Só que tem um jeito que eu vou te explicar hoje. Se você tá vindo só com seu cartão digital, você consegue sim fazer compras no Walmart. Eu vou te explicar tudo passo a passo, tintim por tintim. Vídeo de ouro, hein? Pra começar o ano com o pé direito. Então assim, ó, já vai deixando o seu like. Não esquece também de ser inscrito aqui do canal. A gente tá só começando o ano e tem muito conteúdo que eu tenho certeza que a gente vai ajudar demais a você não ter nenhuma dor de cabeça, nenhum perrengue na sua viagem. Então se inscreve pra acompanhar todos os vídeos. E agora, vamos começar mostrando na prática. Tô aqui com o meu carrinho pra gente fazer nossas compras, mas a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma conta internacional. Por isso eu tô aqui, ó, com o meu cartão da Nomad. Pra quem não sabe, a Nomad é uma conta global em dólar. E com ela você consegue comprar até dólar mais barato. Depois eu vou explicar mais pra vocês. E se você não tiver o cartão físico, uma alternativa é o cartão virtual, que exatamente você vai fazer o pagamento por aproximação. É só ter o aplicativo. Eu vou mostrar tudo no passo a passo. E se você ainda não tem a sua conta Nomad, só clicar no link da descrição, no primeiro comentário fixado, e usar o código de convidado turista Orlando 20, que você ganha até 20 dólares de cashback. Mas eu vou explicando mais pra vocês ao longo do vídeo. E hoje a gente vai fazer algumas comprinhas de fato, por isso que a gente já vai aproveitar e gravar pra vocês. Peguei esse pãozinho que é o favorito do Gu, né, Gu? É o melhor que tem esse, né? Ontem a gente veio no Walmart e ele se arrependeu de não ter comprado. Então ele tá aqui garantindo hoje, já pegou a embalagem grande. Custa, ó, R$7,66 a embalagem grande. A menor custa R$4,00 e pouco. Só pra vocês saberem. A menor é essa ali, ó. Vem R$12,00 e a grande R$24,00. Então vale a pena. É, mas é que o Gustavo é exagerado, gente. Ele come isso aqui numa sentada, né, Gu? É, uma bocada vai de pouco. E eu tô, gente, morrendo de sede. Vontade de tomar um cafezinho desse aqui do Starbucks. Então eu vou levar um. Ele custa R$3,28. Qual que eu pego, Gu? Chocolate branco? O chocolate branco é o baunilha que tu gosta. Não, mas eu acho que eu quero chocolate branco hoje. Eu gosto do moca muito também. Eu acho que é o moca e o chocolate branco são os meus favoritos. O sabor tá aqui, né? É, o baunilha é o café tradicional, mas eu vou pegar esse aí. É. E assim, eu tô cansada, então dizem que café dá uma energia, né? Eu acho que é placebo, tá? Eu não acredito em nada disso. Eu acabei sempre questionando a cafeína, cara. Gente, eu tomo energético e durmo. Não tenho problema com isso. E o Gustavo falou que eu vou pegar só pra gravar pra vocês, gente. Mas aí a gente vai acabar tendo que levar, né? Essa bolacha aqui, ó, de Nutella. Que tá super alta aí, vocês estão amando. Custa R$3,98 e ela é realmente muito boa. Semana que vem começa a dieta, né? Então ele vai ter que despedir com o Hawaii e a Nutella, Gustavo? Esse aqui é o combo perfeito. Então tá. E o meu café? Eu fico no café, eu troco esses dois pelo café. Então hoje eu acho que vai ser só isso mesmo. A gente só passou pra pegar o pão do Gustavo e acabou levando outras besteirinhas, né? Como sempre, mas fim de semana a gente volta pra fazer compra de dieta. Mas o que eu quero falar pra vocês agora, ó, é que com o cartão Nômade, gente, esse cartão aqui, ó, ele é aceito no Walmart. Muita gente vem pra cá e fala assim, Gabi, Nômade não é aceito no Walmart. E é sim, esse cartão é um cartão normal, débito, da Visa, aceita em qualquer lugar. Só que muita gente vem pra cá só com o cartão por aproximação e tenta pagar no Walmart e não vai conseguir. Porque como eu falei no início do vídeo, o Walmart não aceita pagamento por aproximação. Independente do banco, independente de qualquer coisa, tá? Inclusive esse cartão aqui, ele é por aproximação também, você pode só encostar na maquininha, esse símbolo tá falando isso, só que aqui no Walmart não vai dar certo. Você vai ter que colocar na maquininha, vai ter que ler o chip e tudo mais. Resumindo, o Walmart só aceita pagamento com o cartão físico que você insere na máquina. Exato. Encostar numa aproximação ou pelo celular não funciona aqui. Até agora, né? Porque a gente vai ensinar pra vocês como fazer. A gente vai ensinar vocês agora, então presta atenção. Vamos começar do início. Quando você vai fazer um pagamento por aproximação, o padrão é o quê? Você tem os dados do seu cartão virtual, você vai vincular na wallet do seu celular. Aqui no caso do iPhone, na Apple Wallet. E daí, quando eu apertar no botão aqui do lado duas vezes, o cartão já vai aparecer. E eu só encosto na maquininha e pronto, gente. A compra tá paga. Então é muito simples. Mas é exatamente isso que não funciona no Walmart. Não dá pra fazer pagamento direto por aproximação. Então qual é a alternativa? O que você tem que fazer é baixar o aplicativo do Walmart que vocês estão vendo. Esse aqui, ó, o Walmart normal. E eu sei que muitos de vocês vão falar, Gabi, tentei baixar aqui e não tá dando. Porque quando você tá no Brasil, realmente é mais difícil. Quando você chega aqui nos Estados Unidos, em vários celulares já aparece, né, Gu? Isso aí pode variar, tá, gente? Vai ter vários tipos de relatos. Vai ter gente que realmente só vai conseguir baixar esse app quando posar aqui em Orlando. Que são de localização do celular, localização física, né? Geográfica. E vai ter gente que se for lá, por exemplo, na Apple Store, tem uma parte que muda a localização da loja. Muda pra Estados Unidos, aí aparece o aplicativo. Exato, porque daí quando você mudou a localização da loja, ou seja, né, dos aplicativos e tudo mais, vão aparecer os aplicativos americanos. Então você vai conseguir baixar o aplicativo do Walmart. Exatamente. Então das duas, uma. Ou você muda a loja e resolve, ou só quando chegar aqui em Orlando. De qualquer jeito é só baixar o aplicativo, né? Mas às vezes até quando chega aqui também tem que mudar a localização, né, Gu? Exatamente, é. Então, só pra você entender, os passos são esses. Então tá, resolvido. Consegui baixar o aplicativo. E agora? Agora você vai clicar no aplicativo e você vai ter que criar uma conta. Bem simples. Você vai colocar um e-mail e tudo mais. Qual é o grande segredo? O aplicativo tem várias funções, se vocês quiserem eu até posso explicar mais depois. Mas aqui é só uma propaganda, tá? Você vai fechar e daí você vai vir aqui, ó, em conta e você vai clicar onde? Em wallet. Wallet é carteira. E você vai vincular os dados do seu cartão digital aqui e você vai fazer o pagamento pelo aplicativo. Ele não muda pra português, né? É. Como é isso aqui, mas o caminho é exatamente esse. Na primeira página ali, né, Gabi? É, eu só fechei porque apareceu um spam. Aí eu clico aqui, ó, em conta, né? E daí o wallet, bem simples. Aí eu vou clicar, já tem alguns cartões cadastrados aqui, ó, tenho vários. Agora, inclusive, vou ter que cadastrar o meu cartão novo da Nomad, porque como mudou pra Visa, então eu vou cadastrar o cartão com a bandeira nova e daí eu vou fazer o pagamento desse cartão pra vocês verem direitinho como funciona na prática quando chegar no caixa. É, aqui, né? Adicionar novo método de pagamento. Vamos botar aqui, ó. Vai. Aí você vai botar aqui, ó. O que você vai fazer? Vai ser Paypal? Vai ser um gift card? Vai ser um débito ou crédito, né? Nomad é aqui, débito. Exato. Então, ó, aí você vai botar os dados do cartão, vai aparecer o nome, código de segurança e tudo mais e pronto. Claro que eu não mostrei a parte, né, de cadastrar o cartão que tem todos os dados, mas tá aqui, ó. Já tá cadastrado, Visa, tá feito ali, ó, com sucesso, tá vendo? É, só pra recapitular, a gente pegou os dados lá no aplicativo da Nomad, os dados do cartão virtual, daí a gente veio aqui no Adicionar nova forma de pagamento, copiou os números de lá, colou aqui, é bem didático, né, bem simples e aí pronto. É o mesmo processo que você vai fazer pra vincular na wallet do seu celular também, né? Exatamente. Acho que a maioria de vocês já faz pagamento, né, dessa forma. Por aproximação. Então, é basicamente como se o Walmart usasse o aplicativo deles, basicamente não, é exatamente isso. O Walmart usa o aplicativo deles como wallet e aí sim eles aceitam pagamento por aproximação, né? É, agora a gente vai pro caixa pra vocês entenderem como que funciona essa bagunça toda na prática. E é legal falar que o cartão tá registrado agora aqui pra sempre, tá? Não é toda vez que eu vier aqui, agora eu vou ter que fazer esse cadastro e tudo mais. E não, baixa o aplicativo, cadastrou o cartão e pronto, não precisa mais se preocupar com nada. Aham, agora vamos achar os pais do Gu e vamos todo mundo passar lá no caixa. Chegamos no caixa aí, ó, você pega as compras e aqui a grande maioria dos caixas hoje são autopagamentos. Então, você pega, passa o código de barra, escaneia aqui, ó, e daí pronto. Aí, você vai botar aqui, ó, em Pay, né, Gu? É. Aí, você vai clicar aqui, ó, Pay e daí você vai ler o QR Code, é isso, Gu? É isso aí. Aí, agora eu tô aqui, ó, Walmart, aí vai aparecer o Walmart Pay aqui, ó. Aí, eu vou ler o QR Code e fazer o pagamento. Bem simples, o cartão já tá aqui cadastrado. Clica aqui, ó, Pay Now, aí já mudou aqui, ó, tá vendo? Processando, 15 dólares. Aprovado ali, ó. Aprovado já e é legal que aqui vira tipo uma notinha, né, Gu? Ó, já apareceu aqui, ó, You are all set. Já recebi a mensagem da Nomad que foi processado o pagamento, já tenho o código de barras da minha compra e eu posso ver o recibo aqui, ó, tá vendo? Tudo digital, muito, muito simples. Tá aqui a minha notinha. Muitos Walmart, na hora que você vai sair, você tem que mostrar a nota pra ver se você passou tudo certo, porque como eu falei, agora é pagamento automático, né? Vai ter que clicar em ver recibo, né? E, inclusive, aparece os produtos que a gente comprou. É muito, muito legal. Aparece o preço de cada um. Enfim, é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo aplicativo. E uma outra informação legal é que aqui, ó, tem o Money Service. O que é o Money Service? É um espaço onde você consegue botar dinheiro. Às vezes você já veio com dinheiro em espécie, comprou em casa de câmbio, né, Gu? De repente, Gabi, tá, vou criar minha conta nômage agora, mas eu já tenho mil dólares em dinheiro. Eu consigo depositar, aí dá pra fazer aqui, ó. É o lugar mais barato, né? É, cobre uma taxa de R$3,75, você pode depositar até R$500 por vez. E daí você coloca tudo no seu cartão pra não ter que ficar andando com um monte de dinheiro, né, Gu? Na verdade, assim, ó, tenho mil dólares. Eu posso fazer tudo de uma vez só? Sim, mas vai ser duas operações. Ela vai fazer um de cada vez e aí vai cobrar R$3,75 a cada R$500, né? A cada R$500. Agora tá fechado, então tem que vir no horário mais cedo pra fazer. É, por conta do horário, né? Agora já tá tarde, realmente. Então agora tá mais do que provado que Nômade é sim aceito aqui no Walmart. O cartão físico eu nem preciso falar nada, porque é um cartão normal. E o cartão digital, que realmente o Walmart não aceita pagamento por aproximação. Mas você que é inscrito aqui do nosso canal agora já sabe como fazer, então você não vai passar perrengue na sua viagem. E já é até um outro motivo, porque muita gente fala assim, tá, Gabi? Não vai dar tempo de chegar o cartão físico. Será que eu mesmo assim devo abrir a minha conta da Nômade? E sim, você deve abrir. É super seguro. Você vai ter aí uma super tranquilidade na sua viagem. Vai conseguir comprar dólar mais barato do que casa de câmbio, né? Que a gente sempre fala. Nem se compara com o dólar também que é usado em cartões de crédito, se você vier com o seu cartão do Brasil. Então realmente ter uma conta em dólar faz uma diferença e tanto pra você economizar na sua viagem toda. E o cartão Nômade, ele não é aceito só aqui em Orlando, não. Ele é aceito em mais de 180 países. Então é bem legal destacar isso pra vocês também, tá? E o que você vai fazer pra abrir a conta? Clicar no link que tá aqui na descrição. Também tá no primeiro comentário fixado. Quando você clicar no link, já vai abrir direto a página pra você baixar o aplicativo e você vai criar a conta aí da sua casa. Ele vai pedir dados bem básicos. E quando aparecer código de convidado, presta atenção, gente. Código de convidado, você tem que colocar Turistorlando20. Nessa hora, você vai colocar esse código e daí você vai ganhar o direito de ganhar até 20 dólares de cashback quando você fizer a primeira transação. Funciona assim. Se você fizer a primeira operação de câmbio em até 15 dias, depois que a sua conta foi aprovada, você vai ganhar 2% de cashback. Ou seja, comprei e fiz uma operação de câmbio de mil dólares. Vou ganhar 20 dólares de cashback. Fiz uma operação de câmbio de 500 dólares. Vou ganhar 10 dólares de cashback. O teto é 20, por isso que a gente sempre fala até 20 dólares de cashback. Outra informação importante é que quando você solicitar o seu cartão físico pra receber no Brasil, pode cobrar uma taxa de 20 dólares. Só que tem uma forma desse envio sair gratuito. E como que funciona? Se você somar mil dólares em operação de câmbio nos últimos seis meses, não precisa ser de uma vez só, tá? Somou mil dólares nos últimos seis meses, você tem o direito de solicitar o envio do cartão de forma gratuita. Então essa é uma dica bem legal pra vocês. Então aproveita e faz aí um combo. Qual é o combo? Clica no link aqui, abre a sua conta Nômade, usa o código de convidado turista Orlando 20, faz a primeira operação de câmbio aí de mil dólares, você ganha 20 dólares de cashback e ainda economiza 20 dólares no envio do seu cartão físico. Top demais, né? Então, ó, não tem mais desculpa. Abre agora a sua conta da Nômade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho